Primeiro-ministro, Taurma Tangruac, agradeço a Marroma, Tamba Timor-Leste, estende a Estado de Mertizência, Badalassanulona, mas vencedor a Tia Timor-Ana e da Macmata, Tamba Covid-19. Sefe governo, a seu agradecimento foi informado ao Serviço Governo União, numa medida da prevenção da Covid-19 e a Rai Laran, da Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana. Mas que orgulho, a Becefe governo, a governo da UALUNE-RATETEN e a TINANGRIUNRUA, RUANURESINIDA, RUANURESINIDA, RAOFULANZANERU TO FEVERERO NEM. Moussa preocupação e a Público. Nemos a governo RACIC, Tamba número Covid-19 continua aumenta. Tamba, nem o Conselho-Ministro decidir rir e casfala a situação em emergência. Rodiha Kbitliu, sistema de controle. E quando rir e salga a situação, o primeiro-ministro vai liderar RACIC. Agora, eu organizo uma casa para reativar a situação do CCD, não mostra o ministro e a fatintola, o ecossi, o covalismo e o governador. Mas depois, com o Belaquibiti, eu controlo a casa. O Belaquibiti, quando o Cécile do Cécile, o Cécile de Poles, a fatintola, a fatintola, o Cécile, a fatintola, a fatintola, o Cécile de Poles. para cenário pior, e que bita lá. Então, graças a Deus, agora o estado de emergência consegue evitar em uma matéria itinerária sucesso bom. Agora, isso continua o serviço para que o sucesso seja bem realmente em lheutando, bem consolida. Mas para a ideia, o governo não é sacudente. O órgão do Estado todo, inclui cidadãos e cidadãos, e deem a contribuição para a casa. É importante lá. Antes, nesse Fisucu Saborai, posto administrativo maliado no município de Bobonaro, Vicente dos Santos, Mós, o subaíma roto no Berrela Bésic e a linha fronteira, ato contribui para o sistema de controle e a fronteira. Não apela Mós para a comunidade, bem-heira, em Arreema, Ruma, Tamaça e Ilegal, tem que informar para a Autoridade de Segurança de Segurança. Rodefote medidas no Neneima, Labele Loura e Morrascova-19, Mais a ideia de falha em Marcelo, no Mós Família Sira. Lolita Cabral, Tito Livio, Jemen.